Quem é? Quem é que está batendo? Ora, quem é que bate, bate e não me responde? Ora, pírolas, pipocas e borboletas, como posso abrir uma porta sem saber quem é que está do outro lado? É perigoso, não é? Vou olhar no olho mágico. Oh! Oh! Borboletinha? Ora, borboletinha, por que é que bateu, bateu e não me respondeu? Ai, eu estava com vergonha. Ora, vergonha de quê? Vergonha. Ora, o que você quer aqui, borboletinha? Eu queria pedir uma coisa para a senhora. Então, peça. Ah, eu queria que a senhora fosse a minha madrinha. Sabe o que é? Eu não tenho ninguém nessa vida. Eu sou sozinha. Ninguém pode cuidar de mim. Ora, e por que eu seria madrinha de uma borboletinha? Ah, eu sei fazer chocolate. Chocolate. Tra-la-la-la-la-la-la. Eu sei fazer chocolate. Tra-la-la-la-la-la-la. Chocolate? Hum, hum. Eu adoro chocolate. Deixe-me pensar, deixe-me pensar. Deixe-me pensar, deixe-me pensar. Tá bom, mas com uma condição. Você vai ter que fazer chocolate para mim todos os dias. Ha, 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 ha. Eu vou fazer chocolate. Tra-la-la-la-la-la. Eu vou fazer chocolate. Tra-la-la-la-la-la. E foi assim. Todo dia a mesma coisa. Vocês viram a borboletinha por aí? Não! Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau E no dia seguinte? Vocês viram a borboletinha por aí? Não! Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau Bate, bate, escala, escala Manda beijo e dá tchau! 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 Tchau!